E vamos falar de saúde. A população de Lages não conta hoje com um serviço especializado em radiologia. Quem precisa desse tipo de atendimento tem que ir até Rio do Sul, a 120 quilômetros de distância. O policial Lício é morador de Lages e acredita que o serviço de cardiologia é fundamental na cidade. Ele conta que um amigo precisou de atendimento especializado e teve que ser encaminhado até Rio do Sul. Ele teve quase um mau súbito e acabou se deslocando para lá e acabou não chegando lá. Isso é muito triste. Então nós aqui da região, nós temos aqui uma cidade grande, né? É claro que nós necessitamos, está sendo aqui implantado mais um hospital, que venha o mais rápido possível um cardiologista aqui. De acordo com a diretora do hospital, Tereza Ramos, eles estão fazendo o possível para que o hospital ofereça o quanto antes desse tipo de serviço. Um edital será lançado para a contratação de uma equipe especializada. Nós estamos envolvidos num edital de licitação que será encaminhado para Florianópolis, para a Secretaria de Estado da Saúde. É uma parceria, são muitos profissionais envolvidos para que esse edital fique completo. Posterior a isso, se abre essa licitação, os interessados habilitam, participam e o ganhador, né? O que estiver mais coerente dentro dos valores, dos princípios do SUS, aí será habilitado para vir trabalhar no Hospital Tereza Ramos. Após ser implantado, o serviço de cardiologia deverá funcionar no centro cirúrgico do hospital e também em uma sala no primeiro andar. Sem dúvida, a cardiologia para a nossa região e para qualquer lugar é fundamental. Nós temos muitos pacientes hoje em tratamento cardíaco que ficam numa fila de espera para serem atendidos em Rio do Sul. O serviço de Rio do Sul é ótimo, mas ele não consegue atender a toda a população que hoje necessita do tratamento. Então, o mais rápido possível que venha para a gente poder atender a nossa população. Então, o mais rápido possível que venha para a gente poder atender a nossa população.